bom dia boa tarde boa noite tudo bem com vocês pessoal do meu canal olá povo do youtube pessoal do meu canal seja todo mundo bem vindo a mais uma vez aqui nós aqui outra vez aqui nesse canal nesse canal lindo maravilhoso o que mania game é mania de game onde todo mundo vai jogar vídeo game ou não é a enfim vocês podem jogar vídeo game vocês gostam de ver o irmão jogar aquele lance a pessoa ver é que está gostando é bom vou trazer mais um canal aqui amigo é mais um amigo aqui agora é uma amiga né a gente lembra que vocês lembra que eu você não lembra que eu postei uma vez falando assim dali nunca lá lembra lembram a gente vai fazer lembrar agora então a gente vai aqui ó clicar aqui no pesquisar certo vamos pesquisar aqui ó o nome do canal assim de hoje né ela eu sei que ela vai me corrigir né sei que ela é professora de inglês enfim ela vai me corrigir a ela vai me corrigir mas enfim me desculpa aí ali desculpa né enfim vamos vamos tentar vamos tentar falar inglês né aqui ela aqui ó ela fala dos filmes dos anos 80 né tem dois aqui na gente agora qual aí me pegou aqui ó ela aqui ó a chamar a não precisa ela aqui apresentador ali no canal aqui né ela aqui vamos clicar nunca vamos aí eu sou tão amigo do canal dela que eu não sou inscrito meu deus vamos escrever aí é ela tem dois é não é o contrário cine deus e tá tem dois aqui mais um é ai mim enfim compartilhe todos vamos lá no canal dela pá clicou né na cara aqui tá aqui tá aqui aí a chama aí ó ela ali apresentadora ali no canal e fala de filme dos anos 80 eu acho que eu vou me intrometer nesse filme eita vou fazer um o afirmar já falam só de jovem ou será que não será que assim a gente vê a gente vem certo não vamos lá aqui tá se ligando acho que vou falar dos já que ela tá falando de filme dos anos 80 nada mais a gente vai fazer né que eu se intrometer se encherido de falar de jogo dos anos 80 né acho que eu vou dar ideia não deixa aqui ó deixa deixa a palavra deixa né enfim aqui tá todos os conteúdos dela vou botar ela aqui falando aqui com vocês certo eu sei que não vai dar direito autoral mas né não tem música no fundo elas aí a amiga delas aqui falando de filme certo é falando dos filmes 80 anos 80 90 enfim de quem curtiu os filmes né não sei se vou perguntar diretamente a a best friend dela né aline por favor não me corrigam no inglês eu tô aprendendo ainda minha filha por favor ela fala de que produção qual os filmes que ela fala sobre o que me ajuda aí vem cá eu vou eu vou trazer a melhor amiga dela vem cá vem cá e falou aí no fundo aí a amiga dela aí certo então vamos lá vamos passar um filme um filme nós fiquei com um filme na cabeça ai pai desculpa ele por favor não me na enfim ai ai vamos lá passar um videozinho vamos soltar apresentadoras ali no canal aqui foi e tá no mundo e ela vai bater minha gente eita tira do mundo aí meu filho tira do mundo aí dj internet ajuda aí isso obrigado hein aí eu vou dar um likezão pra ela lá só tem quatro que tá começando não tem problema vai estourar vamos lá vamos lá ai 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 ganhamos mais um amigo maluco eita vamos nessa ganhamos um amigo doidão ah moleque acho que você também tem necessidade deus aí vai aí ó vou ficar calado no fundo vai ouvir a apresentadora lembra 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 que eu falei lá dela do instagram dela tô falando dela aqui do que daria nunca mais gente o que mais uma youtube aí ó excelente ó ali ela tá no fundo ai ai vai falar o que você tem alguma coisa nesse um filme deus aí e aí certo bom ali por favor nome com isso que eu sou eu tô péssimo no inglês é si que eu acho né então aí eu segue ela lá no youtube dela certo gente nos três mil amigos aí ceguei dar dar moral pra mim né tá começando Ela é professora de inglês, ela vai me matar Se eu falar inglês errado Ai meu Deus, enfim Minha internet tá tão ruim que até travou Ela vai me matar, gente Tô fazendo, ajudando ela aí Pra dar uma moral, tá começando Essa é aquela Menina, lá do Instagram que eu trouxe Pra vocês, ela falando daquela modelo E agora virou apresentadora Ela tá falando tudo O negócio é ela, aí ó, vou ficar calado E a gente vai falar das Categorias principais pra gente As quatro que as pessoas mais gostam De saber, na verdade As duas premiações Pra quem fica acordado Até mais tarde Nem sempre eu consigo ficar, vou ser honesta Mas Enfim, vamos lá E aqui você vai começar com uma categoria super importante Que é a melhor direção E aqui eu vou falar dos Indicados e aí a gente vai falar Vamos só encurtar a ideia É, Short Story Cup Jane Camp, Lime Camp Nossa, pra próxima Mas quem são os sindicados? Kennedy, Bara, de Bell Faça, que também é um bom concorrente Ou Tomaz Anderson Vem com eles Se a gente não assistiu É, até aquela manja do Paraba aí, gente Eu acho que eu vou se intrometer Falando dos jogos lá Com ela dos anos 90, hein Ó Já que eu falo dos anos 90 Então nada mais é que eu vou E também Ela aí Aline, que ela aí Senhoras e senhores Eu acho tão ruim Uma salva de palmas Com aquela menina modelo Agora apresentadora Certo? Enfim, ela trabalha com tudo A menina Trabalhadora Não tô falando que as outras Não são mais Essa aí é É a top Vamos lá Vamos lá no canal dela Olha a gente Seguir o canal dela Tá começando agora Só tem 22 amiguinhos Mas vai crescer Aí o YouTube Pra gente no YouTube É crescer Aí, ó A Jamie Campion Ela faz filmes Com intervalos Muito espaçados É, né Senão eu vou ficar aqui Assistindo o dia inteiro Mas enfim Vamos lá Quem gosta de cinema Vai lá na Aline Calai Cinegross Por favor, Aline Não me mata Enfim Porque a professora Ainda é professora de inglês Já tô lascado com ela Mas enfim Eu tenho que acertar meu inglês Vamos lá Vamos pausar aqui Não sei que vai ficar muito tempo Tem problema dando Uma moral pra Uma amiga aí É Amigona Certo Ela aí Até parou fazer um bico Mas enfim Tá aí, ó Cinegross Na hora de fazer conteúdo lá Na Junto com ela Falando dos jogos Eu não tenho que falar em Inglês, gente Eu tenho que falar em português Porque ela vai me corrigir Ai, pai Tá aí, ó Cinegross aí, ó Pra vocês na tela Cinegross Ah, eu tenho que pronunciar certo Mas vamos lá É A atenção é boa Né A atenção do cara é boa Vão lá, rapaziada Moças Vai curtir o canal dela Certo Pra quem corre de cinema Vai estar lá No Cinegross Aí pra vocês Certo Então Vamos voltar aqui A nossa Terra Vamos voltar pra Terra Né Que a gente subiu demais Vamos voltar agora Assim, tá aí, ó Cinegross Com Aline Calei Certo E amiga dela Que eu não sei, desculpa amiga da Aline Eu não sei seu nome, mas desculpa Eu acho que é Jéssica, mas deu pra ver ali no vídeo Desculpa, tá? Só lembrei da Aline, mas desculpa a Jéssica Eu não vou fazer piadinha com seu nome Deixa pra lá, acabou Jéssica Eu falei, gente, ó, mas enfim É Jéssica Aí, ó Não é Jéssica, não Então, desculpa aí, Jéssica Então eu falei, brincadeira É Aline, Renato É Aline, Calai, Jéssica Ah, não é Jéssica, não? Não, não sei, é Jéssica Ah, eu falei errado É Jéssica, Cinegross, é o canal Vamos lá, pessoal Vamos lá, se inscrever no Cinegross aí Segue lá em massa Fala que veio pelo Mania Games Só vou calar que veio pelo Mania Games Fala que veio pelo Mania Games, rapaziada Por favor, dá essa moral que tá começando Essa mulher Show de bola, essa mulher que trabalha muito Tá ali pra Conseguiu o seu Então Vão lá pelo Mania Games Fala que veio pelo Mania Games Deus abençoe a todos Demoramos aí Né? Mas enfim Mas é pra boa causa Pra levantar mais um canal Que surgiu Parabéns Aline Kalay e Jéssica Eu não vou fazer apelido Deus abençoe a todos vocês aí Vocês duas Tá? E agora sim Demoramos Mas por uma boa causa Agora vamos pra lá Eu vou até mudar o foco aqui Pra não contar Em 3, 2, 1 Não contar inglês Senão ela vai me matar A Aline Kalay vai me matar Gente Se eu contar inglês aqui É rápido Vamos voltar Volta 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 Aí Voltou Em 3, 2, 1 Agora inglês 3, 2, 1 Lá na tela Pra vocês Tem que contar Fora da pessoa Né gente Senão A pessoa ainda É professora de inglês Aí me Aí me rapa Mas enfim 3, 2, 1 Foi Tchau O juiz Altenção E a bola A bola Tá procurando alguém Pra receber a bola Dá uma olhada Alguém tem que aparecer Acelerou bem A jogada por ali Foi Direto Um gol Essa Nem passou Foi longe Se entra É um golaço Ele dominou Legal Bateu bem Foi uma boa jogada A chance é toda dele Vai pelo goleiro Pra desviar Levantou bem No meio da área Vai entrar Gol Eles estão voltando pro jogo 15 minutos de jogo Recuperou bem a bola No campo de defesa Ele já está dando claro Sinais de cansaço Dá uma olhada Errou Isso é que é pegar na veia Uma bela tentativa De longe Mas chega lá Fora a bola Ele mais se livrou da bola Que chupou Vai muito longe Grande chance para finalizar Faltam 15 minutos Para o intervalo Roubou a bola Na hora certa Agora Ele procura o espaço Depois cruza Roubou a bola Mais uma bola Tranquila Tranquila Para o goleiro Recolher Olha que chance Para chegar E agora Vai pintar o goleiro Eles conseguiram um gol de vantagem Ali não tem jeito Olha uma parede Amigo Chegou com tudo Para a dividida E se deu bem Grande chance Para finalizar Chutou para longe Para arrumar a casa Bom lançamento Hein Gol Vai rolar mais uma vez Vai rolar mais uma vez a bola Placar de 3 a 0 Disparou pela esquerda Ele vai chegando Tem que cruzar logo essa bola Olha a batida Olha a batida E por aqui E por aqui o juiz Põe fim Na primeira parte do jogo Já vi muito jogo ser virado Mas é difícil imaginar Que isso aconteça Com uma equipe jogando Já começou o segundo tempo O time vai para o segundo tempo Com alterações Vamos ver como a equipe Se comporta Entrou com tudo ali Ele está ali para não deixar Ninguém passar Aguentou firme E ainda levou a melhor O Bandeira marca Por pouquinho Impedimento A bola passou muito Para a direita do gol Parece que ele não confia muito No goleirão Pegou bem na bola Vem esse chutinho aí Hein? Desentinho para o goleiro O Bandeira marca Por pouquinho Impedimento O Bandeira marca Essa foi um verdadeiro presente Para o goleiro Quase 30 minutos Da segunda etapa Lá vem a bomba Mandou Bola do gol Tem horas que é melhor Chutar de qualquer jeito Mas no caso aí Ele se livrou mais Da bola do que chutou O Bandeira marca O Bandeira marca O Bandeira marca O Bandeira marca Procurando alguém Procurando alguém Para receber a bola Vamos olhar Alguém Apareceu Mandou ali pelo meio Acabou com a festa do ataque Chegou para isolar a bola Que estava passeando ali Pela defesa Arriscou para a meta Foi bem Sentiu com esse gol O goleiro Tranquilizou tudo Ele se enrolou todo E acabou perdendo a bola Olha o chute Desviou o goleiro Vai cruzar no meio Da área Bela roubada de bola Foi para retomar a jogada E conseguiu Procurando opções Para o passe O goleiro não precisou De nenhum esforço Para defender Está encerrada a partida Eles simplesmente Mandaram o jogo E mereceram conquistar a vitória Esse é o jogo Esse é o futebol Esse é o time